Eu sei que o que você precisa nessa vida é muito mais que um trago no meu cigarro Me diz bem mais, eu trago muito além do que você precisa da sua medida ideal Foi intenso, tão calmo e leve, talvez errado, mas foi coisa de pele O teu olhar atravessou o meu Eu sei que tudo não passou de uma falha minha agora o que importa eu te vejei Sem mais, eu sigo meu caminho como um cara estranho E pra você, eu fui o que passei Foi intenso, tão calmo e leve, talvez errado, mas foi coisa de pele O teu olhar atravessou o meu E pra você, eu fui o que passei Foi intenso, tão calmo e leve, talvez errado, mas foi coisa de pele Foi intenso, tão calmo e leve, talvez errado, mas foi coisa de pele O teu olhar atravessou o meu Foi intenso, tão calmo e leve, talvez errado, mas foi coisa de pele Foi intenso, tão calmo e leve, talvez errado, mas foi coisa de pele